Há mais de três meses, Maria, mãe de Cláudio dos Santos, não tem nenhuma notícia do filho. Ela diz que na quinta-feira, dia 20 de julho, Cláudio saiu para trabalhar como de costume e chegou a ir à empresa, onde era empregado há mais de três anos. Deixou a moto que pertencia ao patrão e saiu. Depois disso, nunca mais foi visto. Saiu de casa às sete horas da manhã para trabalhar e retornou 12 horas para casa, banhou e saiu novamente para trabalhar. Só que não voltou mais para casa. Cláudio morava com a mãe, o pai e os cinco irmãos em Jaraguá há mais de 17 anos. Segundo a mãe, o relacionamento dele com a família e os amigos era muito tranquilo. Era um ótimo filho, um ótimo irmão, dentro de casa tinha um bom relacionamento, tanto comigo como com os irmãos. Nunca tivemos desavença, um ótimo filho, trabalhador demais da conta, não tinha desamizade, não usava droga. A família está desesperada em busca de informações. Eles não sabem o que aconteceu e não tem nenhuma pista do paradeiro do jovem. No dia que ele desapareceu, a gente achou que ele tinha ficado na casa do patrão, porque de costume, quando o patrão dele viajava, ele ficava na casa do patrão. Mas aí deu na segunda-feira, a gente já estava muito preocupada. A gente começou a postar nas redes sociais, eu conversei com o Dudy Bill, pedi para o Eliton Marques para postar, eles postaram, mas a gente achou que até ia ter uma notícia. Alguém ia falar, olha, viu ele em tal lugar. Só porque ninguém deu nenhuma notícia, a gente postou várias e várias vezes. Tentou postar no máximo de lugar que a gente conseguia, só porque até hoje a gente não teve nenhuma notícia. A família procurou a polícia no dia 24 de julho, quatro dias depois do desaparecimento, mas até agora eles não tiveram nenhuma resposta. Toda vez que meu esposo ia lá para saber alguma notícia, eles falavam que não tinha notícia. E eles tinham como ir lá atrás das câmeras para procurar, para ver de que eles saíam, se saiu de moto, se saiu de carro, se saiu a pé. E eles não foram atrás das câmeras. E nem rastrearam o celular dele para saber a última vez que foi vista, não é? A família segue em busca de informações. Quem te souber do paradeiro dele, que passe informação para a gente, que Deus abençoe a todos. Filho, eu quero fazer um apelo para você. Se você estiver bem e estiver em qualquer lugar, se comunica com a gente, filho, que eu te amo muito. A gente está aqui para esperar você de braços abertos. O delegado responsável pelas investigações disse que um procedimento policial foi instaurado. A polícia já apurou que nenhuma movimentação bancária foi feita na conta de Cláudio e que as investigações seguem sendo feitas junto com a polícia militar.